Da Grande Rio que veio falar sobre o candomblé Muito bacana, na verdade ele veio falar de um personagem Que é um pai de santo bem conhecido do candomblé Lá de Duque de Caxias É do século passado Muito legal essa arrumação aqui Essa parte da Presidente Vargas Que a galera fica arrumando e tal A Grande Rio que foi em segundo lugar A escola que ficou em segundo e eu gostei demais da conta E ali tem o carro abriá-las logo em seguida Na verdade eu acho que esse é o carro da comissão de frente Se não me enganar, acabou de iluminar Olha que lindo Tinha água no carro Acho que tem água